Hoje eu vou tirar a prova de vários vídeos que eu tenho visto por aí das pessoas abrindo um coco verde usando uma bala sete belo. Essa bala de iogurte aqui que é uma das balas mais baratas que tem. Bom, primeira coisa é descascar a bala. Eu vou usar duas porque eu quero fazer uma coisa bem pontuda. Misturar as duas balas e ir fazendo uma ponta bem pontuda. Bom, tá aqui o nosso projétil que vai furar o coco. Tá mais parecendo uma bala de fuzil. É só colocar ele em cima de uma superfície dura e daí... Agora pra ver qual o estado dessa bala furadora de coco, eu vou sacar usando um saca-rolha. Pois é, a bala tava tão enfiada dentro do coco que não deu pra tirar mais fora. Mas vamos ver se chegou até a parte da água. Bom, agora eu sei que surgiu uma sementinha aí na sua cabeça que tá perguntando... Como é que uma bala consegue furar um coco? Bom, vamos lá. Algumas coisas importantes de pensar na hora que a bala fura o coco. Primeiro que essa bala aqui não é tão mole quanto ela parece. Na hora que você bota ela na boca você percebe que essa bala é bem dura e ela vai ficando mole conforme ela vai esquentando. Conforme a gente vai mastigando ela vai esquentando. Então, aquele instrumento furador de coco que a gente fez com ela já é bem duro. Na hora que a gente taca o coco em cima da bala... Isso é feito com muita força. E essa força não é exercida só do coco sobre a bala, mas também da bala contra o coco. Por uma questão de ação e reação. Então, a bala sofre a ação do coco e o coco sofre a ação da bala. Na hora que o coco encosta na ponta da bala, todo o peso e mais a força que você tá fazendo são concentrados na pontinha do instrumento furador de coco. Ou seja, existe uma pressão violentíssima na ponta daquela bala ali. E aí, uma terceira coisa legal é que o coco é formado por uma série de fibras que correm nesse sentido aqui. E a bala nada mais faz do que abrir espaço entre essas fibras. E é muito fácil de abrir espaço entre essas fibras porque ela não rasga as fibras. Ela só abre um espacinho e entra lá dentro. Agora, você sabe que você não precisa comprar no supermercado aquele instrumento de abrir coco. Você pode fazer isso com uma bala. A única desvantagem é que essa água de coco vai ficar com gosto de bala sete bela. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhu. Bom, antes que me digam que eu tô fazendo propaganda da sete belo. Eu nem gosto de bala sete belo. Causa cárie e entra no vão dos dentes da gente. Obrigado, por favor. Legenda Adriana Zanotto